Suzana Alves curte praia no Rio e relembra o sucesso da Tiazinha. Não sei se é da sua época, mas se for, você com certeza deve lembrar do sucesso que foi a Tiazinha aqui no Brasil. A Tiazinha, ela era interpretada na época pela atriz Suzana Alves. Hoje ela tem 43 anos e continua com tudo em cima, tá? Ela veio passar o final de ano aqui no Rio de Janeiro e, claro, pegar um pouco de praia, né? Agora que o sol saiu finalmente. E ela aproveitou o tempo livre pra responder algumas perguntas de alguns fãs na internet. Uma delas, que foi super interessante, é se ela sentia saudade de interpretar a Tiazinha. Foi então que a Suzana respondeu. Não, não tenho não. Vocês têm muito mais saudade do que eu. É, a resposta parecia meio seca, né, gente? Parece que ela não gostava não. Mas aí, então, depois ela foi se explicando. Porque a personagem foi interpretada, assim, lá nos anos 2000, né? Aí ela continua explicando, né? Mais ou menos assim, ó. Eu entendo da saudade da época, né? A gente tem saudade de fases dessas vidas, né? Mas muitas coisas mudaram. E, assim, a gente não dá pra sentir saudade, né? Porque ela é tão próxima, tão importante na minha vida, que eu tenho que sentir saudade, sim. A personagem eternizou aqui no Brasil e em tantos outros países. Então, ela sempre vai viver nos nossos corações. Mas eu era menina, eu tinha muitas dificuldades e eu passei muitas coisas ruins emocionalmente. Pra mim, ela vai ser muito importante porque foi um presente. E eu guardo com todo carinho e amor no coração. Sou grato por Deus e por toda a minha história. Esse desabafo completo, você pode ler lá nas redes sociais dela, né? Que ela escreve, assim, tudo direitinho como foi pra ela. Assim, eu acredito que, com certeza, quando ela fala lá da parte emocional, ela realmente deva ter sofrido um pouco, né? Porque, imagina, gente. Ela era uma menina e fazia um personagem fetichista, né? Que passava meio de, assim, pela tarde, né? Na televisão aberta, no Brasil inteiro. Então, todo mundo olhava pra ela, né? Com olhares, assim, né? De desejo e tal. Ela virou um sex symbol. Fez playboy. Fez muita coisa. E eu acredito que ela deva ter passado poucas e boas na mão de alguns e outros. Enfim. E aí, com certeza, agora, ela deve estar numa fase onde ela tem mais calma e tal. E talvez ter novos projetos por aí em frente. Mas, com certeza, os barmanjos da época e de hoje, também, se viria a tiazinha, não vão esquecer, porque ela era lindíssima. E, claro, causava, assim, um furor, né? Onde ela aparecia. Eu adorava ela. Achava ela o máximo. Eu tinha até o CDzinho dela, porque tinha uma música legal. Confessei aqui. Ó, e você? O que você acha? Você lembra da tiazinha? Você curte? Você não curte? Deixa seu comentário aqui, tá bom? E eu quero dizer pra você que o nosso conteúdo é distribuído em diversas plataformas, tá bom? A gente tem o nosso canal aqui no YouTube. A gente tem o nosso site, o Apisone.tv, onde tá, assim, ó, de matérias legais pra você ler. Tem o nosso Instagram, Facebook e, é claro, o nosso podcast no Spotify, que esse ano vai ter conteúdo exclusivo. Se eu fosse você, ó, a gente tava lá seguindo pra aproveitar. Um grande abraço e a gente se vê sempre, sempre por aqui no Apisone.tv. Tchau!